Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem me tiro certo em você Deixa que eu faça o acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demorar E pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem me tiro certo em você Deixa que eu faça o acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão, não Se você quiser não pode vacilar Demorar E pra te dominar E pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Eu gosto assim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim Bem